Mas na minha geração, por exemplo, não tinha isso. O pai não era na escola reclamar da professora da nota ruim. Ele reclamava comigo. Exato. Por isso que funcionava. Funcionava. Até a minha geração. Agora acabou. Agora acabou. Agora acabou isso. A gente vê na internet muitas mães discutindo, brigando, batendo na professora, porque corrigiam o filho. Isso, exatamente. Antigamente você dizia para um aluno, se você se comporta assim na sua casa, hoje um professor tem que dizer o contrário, senão não se comporte como na sua casa. É verdade, é bizarro a gente rir, mas é porque é bizarro. É verdade, é real. Hoje os professores estão exaustos. Estão apanhando na sala de aula. Não tem mais o menor respeito mesmo, mas não tem respeito pelo professor nem pelo outro. Não é só pelo professor. É uma coisa extensiva. É a falta de respeito pelo outro que também o professor é o outro. E isso vem de onde? Uma criança, justamente, que é criada em fusão com a mãe. Então, assim, você é a coisa mais importante da minha vida. Eu faço tudo por você. Você é meu maior investimento. A criança não tem o eu dela. Porque tudo que ela quer, alguém lê o pensamento dela e resolve para ela. Ela não cresce como individuou. Entende? Ela não se torna ela. Ela é o arremedo dos sonhos da mãe e do pai depositados, que tem que dar certo a qualquer custo. E se não der, eu dou carteirada no professor. E se não der, faz RG falso. E se não der, pode ir. Você tem que fazer um curso para os pais, né? Você sabe disso, né? Pois é, mas é... Ledo, o que eu mais tenho feito ultimamente... Olha que legal. Não só as palestras em escolas, mas palestras em empresas. As empresas estão entendendo que trazer palestras de educação para pais e mães é a grande diferença. Eu estou para lançar uma escola da família, sim. Porque, assim, depois da pandemia, triplicou, quase quadruplicou. Hoje, olha que coisa bacana. Hoje, eu cheguei a 1 milhão e 300 mil pessoas seguindo. 8 milhões de pessoas engajadas. Mas, de ontem para hoje, já deu mais 24 mil pessoas. Sabe por quê? E aí vem a boa notícia. Me parece que pais e mães estão começando a acordar que está dando ruim. Que a saúde mental das crianças não está dando conta dessa onda de narcisismo, de lambeção, de medalha de gelo a qualquer custo. Me parece que tem aí um movimento. Então, veja. Essa lei de projeto de vida em escolas... Tem eu e tem outros profissionais também que estão hoje comprometidos com uma educação mais consistente. A gente vê uma busca maior por livros a respeito disso. Então, assim, eu sou um otimista realista. O que é um otimista realista? Eu vejo a realidade e penso o que eu posso fazer de melhor. Aí eu venho aqui. Aí eu escrevo meus livros, eu dou minhas palestras, eu me recuso ao cinismo. Eu fico muito preocupado com o mundo e já me perguntei muitas vezes, mas como é que eu vou ter esperança? E aí no minuto seguinte, graças a Deus, eu lembro do Vitor Frank, eu falo, como eu não vou ter esperança? Se eu não tiver esperança, eu sou parte do problema e não da solução. Então eu venho tentando fazer a minha parte, como você também. A gente tem que ter a coragem de ir para além do cinismo. E quando você fala com os pais, eles percebem o erro que estão cometendo ou não? Isso é o mais legal. De você estar fora da casinha. Não, isso é o mais legal. Porque eu não sei quanto você já me viu das minhas postes e tal. De vez em quando eu dou umas broncas fortes. E assim, a coisa mais legal. Estava falando para o André, meu assessor, vindo para cá. Uma mulher aqui na Rua Augusta falou, abriu o vidro. Obrigado pelo que você faz. Fiquei muito feliz, né? É muito gostoso. E eu vejo isso em shopping, eu vejo ir no aeroporto. Os pais agradecem. Sabe por quê? Porque você os liberta quando você fala de uma educação que pode ter um equilíbrio entre afeto e a firmeza. Que não é sobre vigiar, punir ou controlar. É sobre inspirar, é sobre proteger, é sobre amar. É sobre olhar as necessidades reais da criança. Então você não vai ser uma mãe ruim. Você vai ser uma boa mãe. Você não tem que ser legal, você tem que ser leal. Quer ver uma coisa legal que eu estava falando ontem em uma palestra? Durante muitos anos não tinha livro, não tinha YouTube, não tinha videocast, não tinha nada disso. O que tinha? Tinha instinto, cheiro. Você provavelmente educou muitos dos seus filhos sentindo cheiro. Pedindo para quando voltasse da festa, vem dar um beijo na mãe para sentir o cheiro. Você queria ver na mesa para ver o brilho do olho. Chamava para ir junto no mercado para sentir se comportava bem. Esse instinto, Leda, é a maior ferramenta de uma mãe de um pai. Hoje é tanto palpitismo, é tanta formulinha pronta. Eu tenho falado muito disso. Os pais agradecem. Eles falam, então eu posso dizer não? Então quer dizer que eu posso pôr um limite de tempo de tela? Essa coisa do consumismo, por exemplo, é uma coisa brutal, assim. Não é como a gente esperou, eu sou de uma geração que esperava o Natal para ganhar o presente melhor. Sim, tinha data, tinha mérito. Tinha datas, né? Tinha data e tinha mérito. É, tinha uma história, assim. Também tinha o presente de final do ano, quando você tirava notas muito legais e passava de ano. Não tinha compensações e tal, que às vezes as pessoas chamam de chantagem. Mas não era chantagem, era uma premiação mesmo. Mas era consequência. Sim. E outro dia uma amiga minha me contou que saiu com a neta, e aí eu quero entrar no papel das avós também, e a menina queria um brinquedo. Ela é uma pessoa rica. E ela disse para a menina, não, eu não vou te dar esse brinquedo hoje, porque esse brinquedo é muito caro, é brinquedo para dia de Natal, dia de aniversário e tal. E a menina respondeu, não se nega nada a fulana. Ah, meu Deus. Respondeu para ela, isso com quatro, cinco anos, eu não me lembro exatamente a idade, mas bastante pequena. Quem instalou essa crença, né? Aí ela ligou para o filho e disse, busque esse monstrinho que você está criando aqui, porque eu não estou preparada para conviver com isso. Porque a menina foi incisiva. Como assim? Não se nega nada a mim. E falou o nome. Eu não vou falar o nome, porque eu não quero identificar a gente nenhuma a minha amiga. É muito louco isso, né? É muito louco, porque... Porque as crianças estão muito perspicazes. Elas percebem isso. Exato. Que elas podem tudo. Exato. E quem pode tudo, não pode nada. Porque o interessante que liberta os pais, né? Tem duas chavinhas que eu gosto de compartilhar. Primeiro, a gente entender que todo não é um sim. Então, por exemplo, não vai ficar no celular na cama. É um sim. Vai acordar amanhã disposto. Não vai jantar no quarto. É um sim. Vai conviver em família. Então, muitas vezes o coração do pai e da mãe fica que nem uma ova passa por uma má compreensão do não ou do sim. Quando você está dizendo não para o que é inadequado, você está dizendo sim para o saudável. E o que pode ajudar a nortear uma educação, seja do pai, do vó, do tio, é diante do sim, não, levo, não levo, compro, não compro, deixo, não deixo, pago, não pago. A verdadeira pergunta não é se eu quero, não é se todo mundo faz, não é se meu neto está afim, não é nem se eu tenho dinheiro. É, isso é bom para a saúde mental dessa criança? Isso é bom para o desenvolvimento dessa criança? Eu quero isso? Sabia que o eu quero tem que entrar? O pai não pode ser sujeito oculto na oração. Ele tem que se perguntar, eu quero dedicar meu dinheiro a isso? Independente de ter ou não, porque tem muito pai que fala, não tem, mas aí se endivida. Entende? E tem muito pai que tem e fala, não quero. Não, não é o tipo de coisa para a sua idade. Não vai trocar de celular a cada ano. Então, é ter a coragem de ser o adulto da história. Mas aí é que está, ter a coragem de dizer não é muito maior, é muito mais complicado do que você dizer sim. É claro, dá mais trabalho. Você deixa de estar, dá muito mais trabalho. Claro, com certeza, dá mais trabalho. Mas aí é o auto-engano, né? E manter aquele não, né? Porque a criança já está já, ah, por favor, eu quero. Exatamente, claro. E é ter a coragem de lembrar que viciar a criança em ser atendida, na verdade, é uma forma de abandono. É criminoso. Você sabia que é criminoso abandonar emocionalmente? Não, não explica mais isso. Artigo 227 da Constituição Federal do Brasil. É dever da escola, família e sociedade proteger a criança e o adolescente oferecendo condições para o seu pleno desenvolvimento. Então, mimar, superproteger, dar tudo, fazer de tudo, procurar atalho, carteirada, fazer RG falso, é contra a Constituição do Brasil. Dorme com essa. Dorme com essa, realmente. Agora, você quer o melhor para o seu filho, mas, ao mesmo tempo, é difícil, às vezes, você saber o que é melhor. Claro que é difícil. Se o melhor é dizer não, o melhor é dizer sim. Claro que é difícil. Se assim é não. Exato. Por isso que, assim, e não tem um único jeito, né? E não tem o manual, né? Porque não tem uma bula que vem junto. Sim, não tem. Por isso que eu digo, assim, é fundamental a parceria com a escola. Porque tem escolas que são mais conteudistas, tem escolas que são mais humanistas, tem escolas que são mais voltadas ao desempenho acadêmico. Então, tem algumas coisas que o pai e a mãe podem fazer, né? Por exemplo? Por exemplo, conversar com a escola, ir nas reuniões. Leda, é desesperador. Passou de um fundamental doido, os pais não vão. Não vão. Entende? Abandonam. Não estão nem aí. Larga a mão. Pergunte para qualquer educadora. Os pais não vão nas reuniões. Não querem saber. É raro. É muito raro. Dois. Então, assim, ir na reunião. Vai na festa junina. Conheça o nome da professora que está passando horas com o seu filho. É, assim, uma vez por semestre. É bizarro você nunca ir visitar para saber quem são as pessoas que estão educando o seu filho. É bizarro não fazer isso. Dois. Ler um livro por semestre. Não precisa ler 15 mil. Escolhe um autor que você goste. Tem vários livros muito bacanas. Tem o da Lara Markham. Pais e mães serenos. Filhos felizes. Tem os livros do Issamitiba, que são clássicos. São super legais. Os livros do Celso Antunes. Tem livros muito bacanas. Pô, não consigo ler. Não sei o quê. Tá, escuta um podcast bacana. Vai para o trabalho escutando um podcast bacana. É ter a humildade de falar assim, ok, é difícil. Mas com humildade eu vou aprender uma coisa por dia. Uma coisa por semana. Uma outra atitude. Das 168 horas da semana. Por que você não pode sentar com a tua esposa 20 minutos por semana? 20? E fazer uma técnica do farol. Ou seja, em vermelho, o que está ruim? O que a gente precisa cuidar? Em amarelo, o que a gente pode conversar? E em verde, o que está legal? 20 minutos. Por que uma empresa funciona? Por que tem reunião, tem distribuição de papel, tem meta? Por que a gente não pode trazer para a família, no lugar de ficar... Ai, é difícil, nesse assombro dramático, histérico. Ai, não sei mais o que fazer. Bom, não sei o que fazer e vou fazer o quê? Com o fato de não saber o que fazer. Entende? Vou pesquisar, vou procurar um psicólogo. Gostou do corte? Então assiste a entrevista inteira. Está lá no canal Leida NAC. Todinha para você. Vale conferir? Com certeza.